A partir de agora, abril vídeo vai levar você para o cinema, da sua casa, com os lançamentos da Hollywood Pictures. Richard Parker tinha uma vida boa e uma família maravilhosa. Mas agora, está sendo seduzido. Está sendo flagrado. Jogos de adultos. E agora, prepare-se para assistir mais um incrível sucesso com a qualidade. Abre o vídeo.